Sonhei com você É grande demais, pode ver No dia seguinte, de toda maneira, quero você Depois que apareceu aquele outro rapaz, mas Minha tentativa foi em vão, vão A minha loucura por você é demais, mas Como tá doendo o meu coração Sonhei com você Pensando um dia te ver Naquele lugar onde te conheci A primeira vez A minha paixão É grande demais, pode ver No dia seguinte, de toda maneira, quero você Depois que apareceu aquele outro rapaz, mas Minha tentativa foi em vão, vão A minha loucura por você é demais, mas Como tá doendo o meu coração Depois que apareceu aquele outro rapaz, mas Tantas vezes eu falei Tantas vezes implorei Pra você ficar comigo Mas não teve jeito não Ele fechou o seu coração Me deixando triste no meu canto abandonado Eu sofri demais, não negarei Muito tempo por ti Muito tempo por ti eu chorei Agora tudo é passado Já não sinto nada com você aqui O amor não é assim O amor não é assim Só que eu não estou mais nessa Só que eu não estou mais nessa Agora não lhe quero mais Amar você não sou capaz Não fui eu que quis o fim Amor não é assim Amor não é assim Amor não é assim Eu sofri demais, não negarei Muito tempo por ti Muito tempo por ti Muito tempo por ti eu chorei Agora tudo é passado Já não sinto nada com você aqui Amor não é assim 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 Todo é assim Amor não é assim Quero ser o que você quiser Na verdade ninguém sabe mais o que você quer O que eu quero você também quer E eu não posso entender Você tem preconceito de tudo e não quer me dizer Quero falar com você frente a frente Quero saber tudo o que você sente Quero você nesta cama sem medo Vou descobrir de uma vez teu segredo Oh, 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 oh Quero você nesta cama sem medo Oh, 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 oh Vou descobrir de uma vez teu segredo Olha amor, o que eu vou te dizer Se não és tão feliz eu não sei Não posso entender Tudo que você quer você tem Sou eu quem te dou Faço tudo e em trocas percebo Só desamor Quero ser o que você quiser Na verdade ninguém sabe mais o que você quer O que eu quero você também quer Eu não posso entender Você tem preconceito de tudo e não quer me dizer Você tem preconceito de tudo e não quer me dizer Você tem preconceito de tudo e não quer me dizer Bate outra vez Com esperanças o meu coração Pois já vai terminando o verão Enfim Volto ao jardim Com a certeza que devo chorar Pois bem sei que não queres voltar Para mim Queixo-me as rosas Mas que bobagem as rosas não falam Simplesmente as rosas exalam O perfume que roubam de ti Devias vir Para ver os meus olhos tristões E quem sabe sonhavas meus sonhos Por fim Devias vir Para ver os meus olhos tristões E quem sabe sonhavas meus sonhos Por fim Fiz que Meu nome do seu caderno Pois não suporto o inferno Do nosso amor fracassado Deixe Que eu siga novos caminhos Em busca de outros carinhos Matemos nosso passado Mas se algum dia Talvez a saudade afetar Não se perturbe Afogue a saudade Nos corpos De um bar Creia Toda que merece espuma Como a brancura da espuma Que se desmancha na areia Adeus 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 Cinco letras que choram Num solo surtidor Adeus 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 Foi como o fim de uma estrada Cortando a encruzilhada Ponto final de um romance De amor Quem parte Tem os olhos Assustada Ao sentir a grande mágoa Por se despedir De alguém Quem fica Também fica chorando Com o coração Apenando Querendo partir Também Adeus 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 Meu Deus Eu não sei o caminho Que devo seguir Conduzir um amor Sem destino Pra onde eu ir Levar o amor Sem cabeça Comigo a seguir Mas aqui estou Com meu pensamento Em cobiças de amor Onde andará Aquele grande amor Que eu quero ver Mas aqui estou Com meu pensamento Em cobiças de amor Onde andará Onde andará Aquele grande amor Que eu quero ver Mas aqui estou Com meu pensamento Em cobiças de amor Meu Deus Eu estou sem destino Venha me guiar Estou pisando em espinhos Pra poder te amar O vento O vento O vento é que vai Aquele grande amor Aquele grande amor Que eu quero ver Estou pisando Estou pisando em espinhos Estou pisando em espinhos Pra poder te amar O vento O vento O vento é que vai Me levando A qualquer lugar Mas aqui estou Com meu pensamento Em cobiças de amor O vento é que vai O vento é que vai O vento é que vai Tاثendações O passado ainda está presente Em nossos corações Foi no tempo dos anos dourados Que me marcou O Rocine cantando as canções Que falavam de amor Eu vivia sem ninguém, porém Não chorava de amargura, não Mas um dia conheci alguém A quem logo dei meu coração Hoje sofro por amar demais A um ser que não me soube dar A ternura imensa que eu lhe dei E o que soube foi me desprezar Alguém pra gostar de mim Tem que ser triste como eu Alguém pra gostar de mim Tem que ser triste como eu A dor que estou sentindo Não há no mundo quem já sentiu Por uma coisinha tolva Meu bem me disse, adeus e partiu Escute ao menos minha canção Já que mais nada eu posso te dar A dor de uma desilusão O tempo faz esquecer Mas de ti só esquecerei Quando eu morrer Mas de ti só esquecerei Quando eu morrer Mas de ti só esquecerei Quando eu morrer Eu que um dia jurei Nunca mais amar ninguém Pensava assim Pensava assim Até te conhecer Dei-me quando te amei Pela primeira vez Que fosse só mais uma aventura Pensei Mas quando na manhã seguinte Dei-me sozinho Acordei Que faltava algo dentro De mim notei E quando lhe reencontrei Naquele baile com você dancei Disse Pra mim mesmo Sarei E desde então Os meus olhos são seus E a boca é sua Meu corpo é seu E sempre vai ser assim Porque amo você E desde então Os meus olhos são seus E a boca é sua Meu corpo é seu E sempre vai ser assim Porque amo você Mas quando na manhã seguinte Dei-me sozinho Acordei E faltava algo dentro De mim notei E quando lhe reencontrei E quando lhe reencontrei E quando lhe reencontrei Meus olhos são seus, minha boca é sua, meu corpo é seu. E sempre vai ser assim, porque amo você. E sempre vai ser assim, porque amo você. Amo só você. Quando você foi embora, de tristeza eu chorei. Pra ninguém me ver chorando, em meu quarto me tranquei. Fiquei rolando na cama, sem saber o que fazer. Abracei o travesseiro, chamando por você. Volte, meu amor, não consigo te esquecer. Eu te amo, meu amor, sem você não sei viver. Eu te amo, meu amor, não consigo te esquecer. Quando você foi embora, de tristeza eu chorei. Pra ninguém me ver chorando, em meu quarto me tranquei. Me pergolando na cama, sem saber o que fazer. Abracei o travesseiro, chamando por você. Volte, meu amor, não consigo te esquecer. Eu te amo, meu amor, sem você não sei viver. Eu te amo, meu amor, não consigo te esquecer. Eu te amo, meu amor, sem você não sei viver. Eu te amo, meu amor, não consigo te esquecer. Eu te amo, meu amor, não consigo te esquecer. Eu te amo, meu amor, não consigo te esquecer. Eu te amo, meu amor, não consigo te esquecer. Agora eu quero te ver Ele vai tocar DJ Nielson Detonando pra nós DJ Nielson É só sucesso agora Ele vai tocar DJ Nielson Detonando pra nós DJ Nielson É só sucesso agora Ele vai tocar Agora sim eu quero te ver Eu quero só curtir Essa noite eu vou me divertir Estou livre de amar você Faço de tudo e eu quero te esquecer Sei que vai dizer Que sem você eu vou enlouquecer Sei que vai gostar Quando eu ligar de madrugada Querendo te amar Sei que vai dizer Que sem você eu vou enlouquecer Sei que vai gostar Quando eu ligar de madrugada Querendo te amar Vem, 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 curtir No balneário São Bento, meu papo é aqui Com o guerreiro Tupan, meu papo é aqui Com o guerreiro Tupan detonar Vem, 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 curtir No balneário São Bento, meu papo é aqui Com o guerreiro Tupan detonar Gênio Absoluto Gênio Absoluto Fazendo você dançar Gênio Absoluto Ela me bloqueou de todas as formas Ela não quer me ver nem pintado de ouro Mas ela esqueceu que eu tenho uma fórmula Só esse é o segredo que te deixa louca Não faz assim Vai se machucar ainda mais Dá uma chance pra mim Pra nós, pra eu te provar que eu mudei Eu sei que você ainda me ama, me quer aí por perto Seu coração me chama, tá sempre inquieto Você está doidinha pra sentir meu calor Então chega desse orgulho bobo E vem cuidar de mim A hora é agora pra gente ser feliz Esquece isso tudo e deixa eu cuidar de ti DJ Elias Batidão O DJ Cantor do Pará O Lidielson tá tocando e o rock tá mil grau O Lidielson tá tocando e o rock tá mil grau 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 Só os cara doidos joga a mão e dá-lhe sal Marcos O Lidielson tá começando Chegou o Lidielson que a pressão tá começando O DJ mais badalado que faz prêmio e te acertou Esse é o Lidielson O DJ que eu dou valor Avisa pra geral Te liga no meu papo Hoje o Lidielson top tem pressão pra todo lado Pediu pressão tu pega Chegou o Lidielson que a pressão tá começando O grau já tem nome O DJ Elias Batidão O cara do momento Quando ele chega tocando O moleque é violento Pressão pra todo lado 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 Pressão pra todo lado